No tempo da idade Me venham a ver com os amigos que eu vou perder Não tô comprando nada Vendo em um show na faixa Hoje eu vou me matar pra ver minha descansa Essa, essa, me ir fora dessa Vai não ser o intenso pra me ver fazendo merda Essa, essa, o que o seu começa Melhor do que as ruídas, só me faz o círculo e a guerra É o que você acabou? À 6 anos, eu vou muito, não quero mais Envolume, nós estamos passando Papela, ele vai tanto a segunda Depende. Amém. Vocês respondem muito, não é fantástico E o que eu faço e eu faço para o meu caso, eu vou te me pensar no meu amor Apaga a pé, caiu, 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 caiu E o meu ver, muda as vezes que eu vou perder E o meu ver, muda as vezes que eu vou perder Eu tô me comprando na grada, tem que o chão não é baixa Hoje eu vou levar para ver minha distância Essa, essa, não tem que ir de fora dessa Agora só passei o preço pra manter fazendo essa Essa, essa, o jogo se eu for nessa Melhor do que a corrida, só que eu vou assistir a queda Tchau Tchau